Fala galera de Rondonópolis, vocês sabiam que o município de vocês já recebeu em repasses do governo federal o valor de 47 milhões de reais e que boa parte desse recurso deve ser investido no combate do coronavírus? E você cidadão, sabe para onde está indo todo esse dinheiro público? Pois é, cumprindo meu papel fiscalizador, fiz um requerimento para o teu município para que o prefeito me informe se já existe um portal transparência informando item por item do que foi contratado e consumido nesse período Pedir também que ele envie a este gabinete todos os contratos, todas as contratações, os insumos tudo que foi gasto com esse recurso federal que veio para que a gente possa fiscalizar cada centavo de dinheiro público E você cidadão pode nos ajudar, pode vir ser um embaixador do mandato onde ensinarei você, cidadão, a ser um fiscal de dinheiro público Exatamente, venha fazer parte da mudança junto comigo e me ajude a construir cada vez mais e cada dia mais um Estado melhor Meu nome é Ulisses Moraes, o deputado mais novo, mais econômico da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso Vamos fiscalizar tudo Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreve aí no canal, siga a gente nas redes sociais e venha ser parte da mudança E aí Obrigado.